Vamos ao arquivo da bola, Atlético e Vitória no primeiro turno do Campeonato Brasileiro, conferindo. O jogo disputado em Feira de Santana, o Cáceres fez 1x0 para o time baiano. Foi um jogaço, foi um dos melhores jogos aí do Campeonato. Dois minutos depois, o empate do Atlético Ederson. Sempre, né? 1x1. O Ederson lembra um pouco o Romário, né? É, baixinho, né? Ele está ali no meio da área e tal, e faz gol. Aí o Biancucci desempatando para o Vitória. Max Biancucci. Bonito gol, 2x1. Luiz Alberto empatando, 2x2. Jogada do Luiz Alberto. Só que no final, gol do Escudeiro. Vitória 3, Atlético 2. Placar final lá em Feira de Santana. Agora é o jogo de volta aqui na Vila Capanema. E o Atlético está embalado. Avi . E o Atlético está embalado. O Atlético está embalado.